Então vamos lá, hein? Fundamental é mesmo, amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mais, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de você a brisa e me dizem impossível ser feliz sozinho Na primeira vez era cidade Na segunda casa é trinidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar Como se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Esse foi muito legal, hein? E aí E aí E aí E aí